Música Fala rapaziada, tá começando mais um Combo Fala Mais Joga aqui na sua Play TV Hoje eu tenho aqui o Sérgio Jaques, o MC2K, velho Aqui ó, o cara tá a fim de me vencer, o cara tá querendo ganhar, o cara não tá nem cumprimentando E o MC Galo, prazer É nóis bigodeira, ou eu poderia ser o MC Bigode, é verdade Cara, o Sérgio é agora nosso parceiro responsável pela interferência Nelfunk, né, que estreou na sexta passada É isso aí Cara, bom, estreou na sexta passada e você preparou um set ali no primeiro dia, já com o MC Galo Me falou que vai preparar também sets temáticos, né, como é que você recebeu esse convite? Poxa, foi... eu fiquei muito feliz que a Play TV, ela fez esse convite pra gente, pra Neo Music E a gente abraçou a causa, né, pra gente fortalecer o segmento, que a gente tem a visão de fortalecer o segmento do funk E aí no primeiro episódio a gente colocou logo de cara ele aqui, o MC Galo Que foi um clipe que mudou os parâmetros dos clipes de produção de clipe de funk, né, aqui no Brasil Que foi o primeiro clipe que começou a usar câmeras de cinema, uma linguagem diferenciada com head, uma superprodução Pô, pra galera que assistiu, foi assim que a gente começou, com ostentação Então, como São Paulo é a terra da ostentação, os clipes são feitos com essa forma, né, que deu certo através do Kondzilla O Spielberg, né Kondzilla, o Spielberg, o funk É, e deu muito certo, e a gente vem com o funk ostentação Então, pro segundo, eu já tô preparando aqui um negócio muito legal, que o pessoal vai gostar Que é o tema de dança, então os clipes que tem a dança, que tem um passinho aí do tal do Zirigidum, né, meu chapa Só levantar a mão e fazer assim Então, ele já vem abrindo já com o 2K o segundo episódio, que é o Zirigidum E aí, cada dia a gente vem elaborando coisas diferentes Vai ter dia que vai ser o Clip Team, que é a molecadinha de 14, 15 anos, 17 Que tem clipe que tá bombando no segmento do funk também Tem dia que vai ser só de mulher, tô separando lá um interferência que vai ser só mulher Mulheres do funk Só mulher do funk, vai ter bigode grosso e tudo mais Aí, você tá envolvido nesse Eu? Eu vou tá nele? Eu vou tá nesse? E, Sérgio, você vai agir como um colaborador, né Além de escolher esses sets, ainda vai passar em... Olha o Valdívia! Olha o Valdívia, amigo! Olha o Valdívia! Faz animal! E aí, Sérgio, você vai servir como colaborador, vai também dar informações em primeira mão, né Isso! A gente tá procurando trazer informações Por exemplo, no primeiro, eu queria muito que fossem inseridas ali algumas informações que a gente passou junto com os clipes Se puder, se puder, vamos ver se a gente consegue mais pra frente entrar todas as informações O que tiver de show, o que tiver de informação legal no segmento, o que tiver bombando, a gente quer trazer pra mostrar pro pessoal de casa um conceito do funk, né? Porque o funk não é só zoeira, tem muita gente que vive disso, tem muito pai de família que tá trabalhando... E isso a gente quer trazer também pro funk, daqui a pouquinho eu vou trazer informações da liga do funk que tá fazendo um trabalho muito legal com a rapaziada da periferia e tem várias outras coisas que a gente quer trazer aqui de informação pro público em casa Pô, muito legal, cara, tem que rolar, vai rolar com certeza E, bicho, também no primeiro programa rolou o som do MC Da Leste, né? Que foi morto ano passado Como é que repercutiu no meio do funk? Vocês podem responder também Como é que repercutiu essa morte e o que que alterou alguma coisa, cara? Ali em produções de shows, em segurança O Dalete era um cara meio que... a gente começou junto É E ele foi um dos caras que estourou com o mais talento que eu conheço Ele pegava a câmera da Lan House assim, gravava a voz dele e ele mesmo produzia E nisso ele começou a estourar, estourar, estourar E, tipo, uma imensidão de fã ele tinha, tá ligado? Aí ele morreu, foi um choque pra todo mundo, assim Foi o único MC, aquele MC que veio de lá de baixo, mas veio, tipo, sozinho mesmo Com as próprias pernas, né, mano? Na verdade, veio diferente porque ele lançava várias músicas ao mesmo tempo E, tipo, era impressionante que o trabalho que ele fazia é que todos estouravam, todos Não tinha uma música do Dalete na rua que não tocava na rua, nas festas Ele ia muito bem em baile, lotava casas, entendeu? Melodiedade da voz dele era qualquer música que ele cantava e ficava zica Ele era o cara diferenciado Ele era diferenciado, e ele foi um MC que ele viveu o segmento dele aí sem videoclipe, entendeu? Muitos entravam no punk com videoclipe, entendeu? O meu som tocou muito na Zona Sul, só que depois do meu videoclipe expandiu em São Paulo E em alguns estados do Brasil Ele não, ele já era diferente, ele sem videoclipe, ele era um menino que estava estourado já no Brasil Fazendo vários shows no Brasil, né, Gal? BH foi muitas vezes pra lá Então pra muitas pessoas foi um choque tremendo E a segurança estava aumentando já, porque os outros MC morreu também, né? Não foi o primeiro caso, né? Não, enquanto a bachada estava suave, ninguém dava muita atenção, tá ligado? Aí quando veio pra cá, aí que todo mundo caiu na real Mas foi mais o primeiro, assim, aí todo mundo ia andar de colete, tá uns comprou, outros não comprou É mesmo, teve até isso, velho Quem são os nomes aí? Quem são os MCs que estão bombando, que vão bombar, que você acha, velho? Pô, os que estão bombando... No garoto! Os que estão bombando já passaram no primeiro, né? Que foi o Guime, que foi o Boy do Charme O Neguinho do Cacheta, também, tá com um clipe muito bom, tá vindo muito bem O Galo, tá vindo um bem pra caramba também E eu quero trazer todo mundo A intenção é colocar todo mundo, é colocar o clipe de todo mundo É, então trazer... Tudo é bom, né? O pessoal gravar também com a câmera... A Tech Pix Sacanear a Tech Pix Aí não vai entrar no programa que a gente... Se ficar bom, vai fazer o quê, né? Vai dar criatividade, né? Que talvez não foi nenhum a Tech Pix e os caras mais estourados Mas a gente quer colocar um... Um conceito de imagem legal Porque o pessoal que não vê o funk A televisão vai permitir isso pra gente, né? Normalmente os fãs vão lá no YouTube Buscam as informações e viram fã Através da televisão a gente quer atingir um público Que normalmente não iria procurar funk no YouTube Muito louco, cara E o lance também é você passar esses clipes já consagrados Esses nomes consagrados Mas também apresentar muitos nomes novos, né? Isso Da cena, muito louco Cara, o funk... Você tava falando do funk que é ostentação O funk, ele nasce... Ele é da internet, né, cara? Ele vem de baixo pra cima Não é... Não é TV e rádio que faz o funk, né? Não mesmo Não tem necessidade, né? Muito louco isso Eu comento as vezes o negócio que eu falo pra todos os MCs As vezes, uma música que você pegar e eu vou no banheiro ali Grava uma música ali no banheiro assim, ó, que parece que estoure, entendeu? É do talento que vai, entendeu? Não é... Precisa de muito preço As vezes ajuda também uma superprodução, né? Mas as vezes... Na verdade, é uma coisa que você não espera Foi da hora de falar caramba Tem várias músicas também que as vezes você não espera O MC vai lá gravar uma coisa besta, cara Que ele não precisa de muita coisa Acaba estourando O que é o Palmeiras? Sou eu, sou eu Tira da... Meu Deus do céu Cara, é bom ofício O Galo... O Galo nem fez gol ainda Dois ruins, mano O Galo foi um dos primeiros MCs em São Paulo A lançar o funk e ostentação E a ter uma música estourada Olha que louco, cara Ah, vai pensando no que eu sou bom Na verdade, antes de eu cantar Eu assisti esse cara lá no... Não, você está velho assim não, você está velho Não, é que... O Galo, é que... Os caras já estão hoje, as coisas velhas Tipo assim, meses passando já é velho, né? Não, então, isso que eu ia perguntar Mas o que eu quis dizer que você... Será que essas caras foram duradas? Quantos anos de funk já, rapaz? 6, 7 anos 6, 7 anos Ah, tá, não, não É o tempo do meu DJ Eu tenho um ano de funk Entendi, entendi Então, o que eu quis dizer é... Eu vi esse cara aqui fazendo... Eu não gosto de falar sobre esse assunto, vai Colocando com uma rapaziada dele Dele, uma coisa que todo mundo seguia ele, cara Papo de 5 mil pessoas no Play Center Pra assistir esse cara aqui, entendeu? Olha que louco, mano Então, é um cara que está do meu lado aqui Que tem muito respeito Que tem que ser respeitado também Por causa do que ele fez dentro de São Paulo Nenhum outro MC fez, entendeu? Precursor, né, Manalá Ele melhor do que qualquer um Vou poder explicar essa parada aí É, cara, eu sou muito MC da rua, assim Muito gueto, assim Eu vi muito do rap E a parada dos Estados Unidos Eu tiro... O que eu tiro menos é a ostentação O que eu tiro mais é aquela coisa da rua Pode crer E aí eu estourei Quando o funk era estourado Só no funk mesmo Eu estava estouradão, assim Na molecada E eu continuava Perguntando os bailes E... Às vezes fazia algumas reuniões, assim A juntava mais duas mil pessoas Numa praça Uma pessoa Deva a maior ideia, tá ligado? Coisa toda E era bagulho de rua, mesmo Assim Mobilização, né? Na verdade, a gente estava sentando sobre o Dalash E eu lembro de um videoclipe de vocês Da antiga, né? Dalash, Kelvinho Olha, que legal Uma junção que, tipo, você juntou Sete MCs Sete MCs Nossa Jura Era uma TechPix, mano Gravei Nossa, se puder colocar aí Mais que na antiga, né? Tá vendo? Um abraço aí pra TechPix, tá vendo? Mas sabe o que nós fizemos na zoa criatividade? Colocamos os moleques dançando Fez o que a gente pôde, tá ligado? De crer Não põe um clipe É que nem o Cusila falou Põe aquela coisa de Smotion, de imagem, assim Tá ligado? Põe um aí, põe outra Aí, pum, tá ligado? Foi bagulho de amador Mas ficou da hora Bicho, vocês estão falando Desse começo aí Imagina então que tem Alguns vídeos e clipes Seus que já são clássicos Quais são os vídeos Clipes clássicos aí Do funk, velho? MCGAR SP no Cabral DVD do FZL MCGAR no Playcenter Esse do Daleste Música minha com o Daleste também, ó De Miliano, nossa E a Mãe Persona Que Eu Sou Boy É um clássico do funk de São Paulo, eu acho Eu não gosto muito de falar de ninguém Que às vezes vai falar Tá puxando muito essa linha, né? Mas é que os dois que eu tava falando Pelo amor de Deus Tipo, a Mãe Persona Que Eu Sou Boy É um clássico, né? Tipo, de funk, ostentação em São Paulo Ela, tipo Era a pique de 10 carros Que passava 11 Era a minha música, tá ligado? Muito louco E não tinha ostentação ainda Tava surgindo ainda Surgindo a ideia O pessoal tava falando ainda De umas coisas bestas É que ainda não tava na mídia, né, bicho É Muito louco Não tinha nada Mas ainda não chegava Não chegava Não chegava na balada Com o guarda-chuva velho Vocês lembram disso? Lembro Na verdade O guarda-chuva era rei Quem tava com o guarda-chuva no baile Antigamente era rei A morada do baile Era ou não era? Lembra, Galo? É? O guarda-chuva de um lugar fechado Tem uma coisa que eu tô lembrando aqui Que a gente fazia baile no Play Center Eu cantei Teve um Play Center Que teve funk No segundo eu cantei Aí no segundo Quando eu cantei Eu já comecei a fazer a caravana No negócio, tá ligado? O que eu combinava? No Orkut ainda Combinava com todo mundo Ó, vamos pra ir na estação Era na Orkut Na estação Nossa, arrastava Às vezes dois vagões Lutados de gente Fora as que eles esperavam Nós no Play Center Eu e eu Tipo, levava uma parte de gente Não, mas como assim? Você fazia mobilização Encontrava a rapaziada na estação E eu não ganhava nada pra isso Era mais divertimento, tá ligado? Hoje os rolezinhos Sim, sim, sim Era a mesma coisa antes Só que antes eles não tinham um intuito Que era representar a família Que se chamava aqui ZL Tipo, a gente encontrava Até vídeos na internet Que a gente encontrava um tatuapé É tipo assim Mil pessoas Duas mil pessoas Tipo, há três anos atrás E aí não tinha problema nenhum O rolezinho Até falando de rolezinho já Tipo, já durou uns 10 10, 12 anos em São Paulo Veio agora tono assim, tá ligado? Só não tinha o nome de rolezinho Era o quê? Vamos colar no shopping Que todo mundo junto Antigamente a gente tinha Shopping Tatuapé Shopping Ericanduva No Itaquera foi agora Essa coisa aí Na verdade, há uns meses atrás Também eu fiz um encontro Com um DJ Do ECL Que é da Zona Sul A gente fez um encontro No Shopping Plaza Sul E colocamos acho que 500 pessoas Não foi tanta gente assim Mas colocamos 500 pessoas Porque de começo 500 pessoas O segurança já pediu Passa aí Entendeu? Então, tipo A gente também já fez Uma parada dessa Na Zona Sul Mas aí Da forma que estão Tracando agora Já é encontro de infância Mas sabe qual que foi? Olha o gol do Verdão! Pegou? Olha o gol do Verdão! Gente, ó Vou fazer um rápido intervalo Com esse gol Vou ter que ir pro intervalo Com esse gol A gente volta O Combo Fala Mais Joga Daqui a pouco E o Combo Fala Mais Joga Tá de volta Hoje é funk Aqui no Combo Fala Olha Que isso! O Galo tá com raiva Pô, tô com o Sérgio Com o MC2 Com o MC Galo O poderoso Eu não perguntei No primeiro bloco Como que o funk Surgiu na vida de vocês Galo, se você não quiser Me matar aqui De primeira Pode falar Então, o Funk Começou comigo Que nem eu disse É meio violento Eu gostava de rimar Na escola Rimava Nossa, todo dia Toda hora Aí Um amigo meu morreu Eu decidi fazer uma música Aí depois Desse dia aí Nunca mais Foi Além de ser um dia marcante Foi um dia marcante Porque eu perdi meu amigo Foi um dia marcante Pra mim Começar a cantar funk Uma nova vida Foi uma nova vida Muito louco E a influência do rap Também Você tem bastante Muito influenciado Eu queria cantar rap Pra falar a verdade Mas Eu não encontrava ninguém Que me dava uma base Pra me gravar uma música Tipo, era muito difícil Não era Não sei se eu não tinha acesso Eu era meio moscão Mas pra mim Achar uma base de funk Na internet E fazer uma música Era bem mais rápido Aí eu comecei e fiz a música Pode ser É, a música patos ver Ts refrain As bases vêm antigas Meio sidi Sidi em dó Base de proibidão Aí eu catei e fiz a música Aí comecei Tá num cara O funk entrou na minha vida Meu pai realizava eventos E eu vendo Os MCs no palco Despertou a vontade de também estar fazendo aquela parada Um moleque Chega no palco, novão, cantando Todo mundo querendo Uma atenção dele Querendo tirar uma foto Eu falei, caraca, essa parada é maneira Eu ficava por trás na produção Eu falei, vou dar as caras também Meu DJ foi mais louco que eu Ele que deu a ideia disso daí Ele que deu a ideia pra você Porque meu pai Ixi O galo Falta, maluco Pode falar Vamos lá Eu ficava por trás da produção Aí meu DJ falou, o que é isso, cara Seu pai tá com três MCs aí que você arrumou Porque você também não começa nessa vaga Na verdade eu dançava, tá? Ah, o começo O começo é na dança Na verdade o começo Não, não vencei não, não vencei não Mas era finalizada pesada, hein, mano Desculpa aí Não, foi basicamente isso daí mesmo Eu dançava Ah, começou na dança Despertou a vontade Vendo o rapaziada mesmo no palco É... E saí muito pra tá Pra chegar onde Hoje, graças a Deus, estamos chegando Entendeu? Eu tenho muito ainda pra O que eu almejo de verdade ainda Não conquistei, entendeu? Mas vocês estão crescendo rápido pra caramba, né? Tá, em um ano, cara Muito rápido, né, Galo? Você que tem experiência nisso daí Eu vi, eu até falei pro Sérgio Eu vi ele saindo lá Eu falei, o cara, o moleque tá mó bom assim Já aqui, imaginei no palco Quando eu vi ele no palco Falei, caramba Pegaçou, mano Porque ele saiava, não sei Eu acho que ele saiava todo dia, toda hora E tipo Os meninos que estão aqui com a gente também Que veio comigo Eles que estão no meu dia a dia Eles estão presentes E sabem muito bem disso daí Muito bom Ixi, perdeu Perdi, perdi, perdi Perdi, perdi É, eu comecei a cantar Eu não comecei a cantar É, eu comecei a cantar Eu comecei a cantar, não Eu agenciava alguns artistas de outro segmento da televisão Assistentes de palco Pessoal até mesmo que era do Big Brother e tal E eu trabalhava com esses artistas E aí uma vez eu coloquei uma certa artista num clipe de funk E aí o funk começou a crescer Eu vi que o funk estava crescendo E começavam a pedir para mim os artistas para entrar no clipe de funk Então eu vi que era um segmento bom Que estava crescendo Aí eu recebi um convite de um amigo, né Para agenciar alguns artistas E aí começamos Aí depois eu recebi Eu conheci o meu atual sócio Reinaldo, rei Um abraço aí E aí a gente montou a Nel Music E veio trabalhando aí Pegamos o Galo Foi o nosso primeiro MC Uhul Né, Galo? Aham E tá aí Levanta, cara É Primeiro MC Que a Nel Music pegou para trabalhar a carreira e tal E sei lá, tá gostando? Você tá curtindo? Aí estamos aí desenvolvendo um trabalho, uns projetos E Deus tem aberto as portas aí E as coisas tem caminhado, tem evoluído E a gente espera chegar bem mais longe Sempre com muito pé no chão Humildade E buscando o nosso lugar ao sol, né Legal, velho Cara, o Anderson Silva nesse jogo é muito forte Ah, mentira Sacanagem, bicho Sacanagem Ele é o chefão, o chefão, bicho É tipo o chefão Quer trocar de carinha? Não, joga muito O Galo joga muito O Galo joga muito Na verdade, ele só tá faltando colocar camisca Ele tá tipo assim Aquele esquema do Nintendo Do Super Nintendo Nossa Gente, o funk, ele surge no Rio Ele desce, ele vem pra Baixada Santista Pra São Paulo Começou meio como protesto Influenciado pelo rap Hoje a gente chega do Ostentação Eu imagino que o Galo viu toda essa transformação Viu desde o começo ali Você também, né Sérgio? Imagina Tipo, o funk foi pra Baixada Eu não sei se foi pra Baixada ou pra Belo Horizonte primeiro É mesmo, velho Tem isso também Aí ele foi pra Baixada Do Rio foi pra Baixada E não sei se foi depois pra Belo Horizonte Não sei pra onde Na verdade Aí depois que veio pra São Paulo Eu acho que antes de Belo Horizonte Baixada É Espírito Santo É, Espírito Santo É, que pra mim Você pensa que o plano Era muito breve Tipo, Rio de Janeiro É, Espírito Baixada E depois Eu acho que veio descendo assim Não, e esses Esses lugares tem as cenas fortes também, cara Tipo, Espírito Santo Tem Espírito Santo Espírito Santo era a cidade do Do Rima contra a Rima De MCs Lá era coisa doida O sul O sul tem Tá muito forte a cena do funk no sul também No sul também Já chegou muito forte Em Goiás Tá indo agora, né Paraná Essas quatro, era quatro, cinco, né Que o Deus Carmo falou novo Rio de Janeiro, Espírito Santo, BH e Baixada Era isso, o funk antes Aí depois veio pra São Paulo Depois de BH BH chegou primeiro que BH Olha que forte, assim, eu acho, né Ô Galo, escolhe aí, escolhe aí Eu vou escolher outro pra você não falar Como que escolhe? Vai indo pra baixo Na verdade Calma aí, então, para aí O funk tomou a proporção Não tá rolando? Não Acho que já escolhi, pode ser esse mesmo Já escolheu? Qualquer um eu ganho, mano Ô, louco O funk Então eu vou com o O funk tomou essa proporção aí Então eu vou com o Anderson Vamos ver Demorou? Não, vai com esse Aqui, ó Esse cara aqui Pronto Falando de Belo Horizonte Espírito Santo E vocês viajam, cara Vocês já foram Fazer som lá? Eu, na verdade, já fiz Goiânia Salvador Rio de Janeiro Eu não fui pra fazer um show Em casa de show Vou fazer uma É... Um show meio que particular Pra uma associação de câncer Chamada Mica Lá no Rio de Janeiro E meu Natal Eu passei no Paraguai Fazendo show Ô louco Foi no show no Paraguai, velho Na virada e no dia Eu fiz Show verdadeiro Dia 24 por 25 Show seu, né, mano? Show meu É... Coisa impressionante De... Ver todo mundo no Paraguai Cantando minha música Assim, batendo na palma da mão Coisa louca O pessoal lá pirou, cara Pirou Porque, tipo Não é que é difícil Mas o funk lá Já foram vários artistas Mas eles vão Muito de vez em quando Tipo, de três meses Então vira o evento, né? Aí quando vai E lá a rapaziada Que fez o trabalho lá Tipo, pra gerar o marketing Tipo, pra fazer a música Tocar, bater na rádio Tudo isso daí Foi essencial também Ajudou muito isso daí Entendeu? Que o rapaziada Pegou mesmo E fez o artista lá Praticamente, entendeu? Fora que já tinham visto também O meu videoclipe no YouTube Mas pra mim Foi uma experiência muito boa, cara Que louco E cara Isso mesmo que eu ia perguntar Seria a próxima pergunta Sobre os artistas O funk na gringa, velho O funk brazuca na gringa Como é que tá? Como é que é? Se chega até lá? Se existe? São poucos, né? Que foram Poucos foram, né? Eu acho que Havaianos Cara Na verdade Se for falar São muitos Querido ou não Mas os últimos Que eu me lembro, cara Foi o Bola Que fez uma turnê Bem grande na Europa Se não me engano Foi Ficou bastante tempo Acho que um mês na Europa Ah, eu não sei Exatamente quantos dias Mas eu sei que Tem bastante gente Que tá começando a abrir Bastante as portas Tá, tava abrindo Bastante as portas Você no primeiro Interferência Botou um clipe Do MC Galo Que é Ela é gata, né? Isso Ela é gata Pô, massa Vamos ver um trechinho Você viu que ele Ele sensualizou ali Naquele clipe ali Você viu quanto artista Do lado dele? Muito louco, velho Ô Galo Fala um pouquinho do clipe Quem que produziu Quem que dirigiu Ah, quem produziu Foi o Kondzilla Kondzilla O Kondzilla O Kondzilla O Kondzilla O Kondzilla Falou que é o Steven Spielberg É, o Spielberg Do funk brasileiro Ele é monstro Ele é muito bom Ele foi o primeiro Que acreditou no funk E pra O primeiro que acreditou Pra produzir De uma forma séria De uma forma profissional E trabalhando E ele Poxa, ele colocou qualidade E isso tem feito ele Ele crescer E ele é o grande nome Então, do funk De produzir clipe De produzir videoclipe De produzir vídeo Eu até falo pro Sérgio Só quero produzir com ele Porque Ele é o cara mesmo Pra mim ele é a melhor imagem Que tem a dele Ele é bom Ele chega onde eu quero Então, meu clipe foi com ele Foi com ele também Foi com ele também Qual que é o clipe? E Zigirig Dum Zigirig Dum Isso, é uma mistura do funk Que envolviu Eu envolvi o Axé E a gente teve uma surpresa Muito grande nesse clipe Que quando a gente foi dormir No outro dia tinha um milhão de acessos Você tá maluco Então vamos ver Vamos ver um trechinho também Assista um pouquinho então E essa parada do vídeo aí O que que acontece? Foi... Foi aceita Foi bem aceita Só que com um pouco de crítica Porque o pessoal Vem e fala Fala de conduzir Eles já pensam no que? Carro, moto, dinheiro Cordão Tudo isso daí, entendeu? O meu não O meu é um videoclipe bem simples Eu falo da mulher, entendeu? No meu videoclipe Eu gosto dessa mulata Eu gosto dessa morena Eu gosto dessa loirinha Que rebola o bumbum E Zigirig Dum Entendeu? E vai ali mais um pouquinho de letra Então Eu falo da mulher Então a gente esbanja bastante A mulher, a capoeira Entendeu? Que tem a ver um pouco Com o Zigirig Dum Com o Axé Coloca... É... Tinha a intenção de colocar A criança não colocamos Uma criança Eu tô com a camisa do Brasil Entendeu? Então mostrando bem A cara brasileira da parada Entendeu? Em um ano Nossa, velho O que você ia falar, Sérgio? Em um ano Eu fiz três clipes A Neomusic Fez três clipes Com o Kondzilla Foi o do Galo Foi o do Pet Pagando de motorista Menininho de 14 anos Cara O clipe dele Tá com... Acho que tá com Sete milhões De visualizações Olha isso E recentemente agora O que tá O mais recente estouro É o MC Dudu O Izika do Verão Não é Z É P, né? Mas... Beleza Aí foi feito no Rio de Janeiro Pô, nos principais picos lá Escadaria da Lapa É... Cristo Redentor Praia do Leblon Nós não ostentamos o carro Nem nada Só colocamos imagem As imagens bonitas Do Rio de Janeiro Esse clipe ficou... Ostentando o Rio de Janeiro Ostentamos o Rio de Janeiro Ficou muito bom O MC Dudu Pô, muito legal Gente, o Combo Fala Mais Joga de hoje Infelizmente já tá chegando no fim Nem vou ganhar de você, mano Dois caras Boa satisfação Galô Prazerzão Sérgio Tamo aí meia-noite e meia Toda sexta-feira Interferência Neo-funk Tudo que tem de melhor no funk brasileiro Aqui a gente quer colocar Muita... Muita dança Muita clima Muita ostentação Muita rima Muita imagem boa Muita qualidade A gente quer mostrar pro público Aquilo que o funk fez Pra poder chegar e se tornar O que ele é hoje Através do audiovisual, né? Pô, maravilha, Sérgio É isso aí O Combo Fala Mais Joga de hoje Fica por aqui E até já Um beijo pra vocês Muita tchau Beijo